Fala galera, Casal Aventureza aqui, eu sou a Paola, e eu sou o Felps, e eu sou a Angelina, irmã do Felps, essa convidada aí né? Ela refez uma trilha com a gente ali no Morro do Cal, lá em Campo Largo, que a trilha é mais fácil para quem está iniciando o montanhismo, e hoje a gente está aqui no Capivari Mirim, vamos conhecer essa trilha e vamos descobrir como chegar aqui, o que saber antes de iniciar essa trilha, então bora lá. O Morro do Capivari Mirim possui 1.552 metros de altitude e faz parte de um dos três cumes da Serra do Capivari, localizada entre os municípios de Campina Grande do Sul e Bocaiúva do Sul, a mais ou menos 65 quilômetros da cidade de Curitiba. Olha aí quem está fazendo a trilha também. E aí, bora para mais uma trilha, pessoal? Vamos lá. Como vocês podem ver, tem essas caixas d'água aqui ó, onde inicia a trilha, a gente acabou de sair do estacionamento, bora lá. Ela é considerada uma trilha média né? Tem duração mais ou menos em torno de duas a três horas, dependendo do ritmo, e bora conhecer. A trilha tem aproximadamente dez minutos de mata fechada no início, mas o restante é no descampado. Acabamos de parar um pouquinho aqui, galerinha, para colocar um shorts. Eu vim com uma calça muito quente, Paulinho também já parou ali, colocou shorts. A gente está acostumado, a gente não quer passar frio, então a gente vem com um monte de roupa, e acaba assim sozinho aí. Né? Tá, tá calor pra caramba. Bora, estamos só no início, vamos conhecer o Capilão Eremirim, então fica com a gente, galerinha, até o final desse vídeo que vocês vão ver que visual que tem aqui no Capilão Eremirim. aqui no início da trilha você já consegue ter uma ideia de onde a gente vai, ó. Olha o cume lá, logo ali. Pessoal, essa trilha aqui ficou bem conhecida durante a pandemia, porque a maioria das trilhas fecharam, né? Por ser parque, por serem parques, eles fecharam praias, muitas também estavam fechadas, e aqui, como não é ainda um parque, por ser particular, muita gente começou a conhecer aqui, e na pandemia muita gente chegou a vir, então a trilha em si deu uma degradada, né? E daí, sempre a galera do Cosmos, do CPM, montanhista de Cristo, eles sempre vêm pra cá, e também a galera, os montanhistas em si, vêm pra cá, pra tentar ajudar a melhorar a trilha, né? Então, em alguns locais vão ter espaços pra, pra colocar tocos de madeira, que esses tocos de madeira, eles ajudam a fazer contanções pra melhorar a trilha, né? E já temos o subidão, né? A Gegeu ali já tá quase morta, né? Essa trilha é muito subida, e é por conta da subida, que é considerada uma trilha moderada, porque parte técnica, assim, não tem muito, mas, como tem, é só subida, e isso deixa a trilha com uma duração maior, né? Tem gente que lhe diz que dura duas horas e meia, três, quatro, depende muito do ritmo de cada um, mas, por conta disso, por conta do tempo de duração da trilha, que ela é considerada moderada, e ela é mais ou menos em média de dois quilômetros e meio, até o cume. Bora lá então, né? Bora! Aguentar essa subida! E sempre devagarzinho, porque como a subida é sempre constante, se você vai querer acelerar um pouco, senão vai no seu ritmo, vai devagarzinho, que logo estamos no cume. Momento da hidratação! Toma bastante água, né? Puxadinha? Puxadinha! Só subida, né? Mas a Tia já não tá acostumada a fazer trilha, né? Então é importante dar uns momentos pra dar uma descansada, no seu ritmo, vir com o tempo, pra poder dar essas paradinhas. Aqui dá pra ver bem a rodovia ali, ó, é bem pertinho, então não fica naquele silêncio de montanha, né? Mas é bem gostoso aqui com essa vista incrível da represa. Subidinha gostosa, hein? O que já é bem barrento, né? É. Essa parte aqui escorrega bastante, né? Uma subida boa. O que eu tô falando? Lamento mesmo. É, né? A gente tá com um molhado. Quando tá seco, por ser muito pó, daí fica bem sujo, né, Gil. Pegamos aqui na parte que tem os grampos, ali, ó. Né? É bem curto os grampos. Estamos aqui com a Fernanda e o Jairo. Tudo bem, casal? Tudo bem? E tem aqui o... São pais do Vitor aqui, ó, que tá descendo. E a gente vai fazer uma pergunta pra você, João. E aí, o que você tá achando da trilha? Muito legal. Muito legal? Ela é difícil, ela é fácil? Mais ou menos. Mais ou menos? Você sobe trilha bastante por aí ou não? Essa é a tua primeira vez? Não, não é a primeira vez, não. A gente já fez um monte. Quais que você fez, já? Eu nem lembro o nome dos morros. A Yangaba já foi? Canal? Já. É, Morro do Cal? Já. E entre elas, essa aqui tá em qual patamaio de dificuldade, você acha? Na tua opinião, assim? Em último. Ela é mais difícil ou é mais fácil do que as outras que você já fez? É mais fácil. Mais fácil? Ah, que legal. Boa. Que legal. E vocês, família? E vocês... Das trilhas que vocês já fizeram, como vocês acharam mais difícil até agora? E é do canal, eu acho. Do canal? Do canal, né? Do canal é difícil, mas pra levar ele, ela tem mais buraco, né? Isso. Mais parte técnica, assim. E essa trilha aqui, o que vocês acham? Ela tá entre média, difícil? Média. Média? Média, né? Ela é constante, né? Ela já começa a subir, daí não para mais, né? Nas outras tem mais trilha, né? Tem mais trilha. Você perde uma hora andando, caminhada e tal. Já é lindo, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Boa. Obrigado aí, galerinha. Boa descida pra vocês. Você mesmo. Ó, lembra que nessa parte que tem grampo, galera, é sempre bom estar com três apoios. Então, normalmente, o que as pessoas falam é mão, mão, pé, pé. Porque caso o seu pé escorregue, você tá com as duas mãos ali, sempre segura, né? Mão, mão, pé, pé. O que vocês estão achando o visual? Nossa, aqui é muito lindo, né? Lindo, né? A trilha inteira com essa vista é incrível. Como eu comentei com você, ó, a trilha é bem descampada, né? Só lá no início que tem a floresta, mas daqui pra cá é assim, ó, com esse visual lindo. Tranquilo? Tranquilo. Tão vendo um ritmo. Bom, né? Bom. Mas o ideal mesmo, ainda mais quando a gente tá vindo com gente que tá começando na trilha, né? Na Angelina, que fez poucos morros até agora, o ideal é vir de manhã cedo, que você tem o dia inteiro pra fazer a trilha. Pode ir bem, bem de boa, no ritmo dela. A gente falou pra ela ir no tempinho dela, quando ela tá separada, ela para. Porque a gente tem que vir no ritmo dela, né? Cada um tem que ser no seu ritmo, né? Se você quer ir no ritmo dos outros, você acaba... O Felipe, do nosso trezo, que anda mais rápido, ele tá acompanhando a gente pra gente seguir o ritmo da região, pra ela conseguir chegar lá no cume tranquilo. E aí, o que você achou aí? Totem. Você sabe pra que serve esse totem? E aí, o final, ele serve pra demarcar a trilha, pras pessoas não se perderem. É uma indicação de que a trilha, ela passa por aqui. Legal, né? Isso que você fez, de arrumar, é super legal. Porque, às vezes, vem o vento, vem as pessoas, derruba. E a gente sempre tá conservando a marcação, né? Pra gente não se perder. Ó. Pessoal, dia linda ou não? Nossa, é incrível. Estamos quase, hein? Aqui a gente já consegue enxergar o cume. E o massa daqui, que a vista é linda o tempo inteiro, né? É. O tempo inteiro tem essa vista... Então, aqui atrás, aqui da gente, aqui, ó, é o Caputari Grande. Né? E, vou mostrar o conto pra vocês, aqui atrás da gente, que já tava pronto. Aqui, aqui. É isso aí, galerinha. Tamo aqui no cume do Capivara e Mirim. E tá fazendo uma tarde incrível aqui, ó. O sol tá aqui. E, galera, aqui tem uma vista incrível pra Serra do Ibitirati. Aqui atrás de mim, aqui, ó. Como vocês podem ver. Tá o Pico Paraná, União, o Ibitirati e outras montanhas aí que você consegue apreciar daqui de cima. Muito linda. Se ligue. É, galerinha. Pessoal, agora a gente vai curtir o pôr do sol. E se vocês gostaram desse vídeo, aproveita e deixa o like aí pra gente, que ajuda muito o nosso canal. Comenta aí o que vocês acharam dessa trilha, já conhecem, tem vontade de vir pra cá. Tem, ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários, né? Que a gente quer saber. E se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente tá postando vídeo aqui no canal. A gente tá postando agora da temporada de montanha, mas também vamos postar mais coisas sobre Curitiba. E logo mais a gente vai seguir viagem de Kombi Home, hein? É isso aí, a gente vai mostrar pra vocês como vai ser a nossa construção da nossa Kombi. E todo o preparativo dessa nova fase da aventureza aí pelo Brasil. Então agora vamos curtir o pôr do sol? Vamos lá, vem com a gente. Uh! Pra fechar com chave de ouro, pastelzinho, né? Pastelzinho. R$10,00 aqui, ó, galerinha. Pastelzinho. Bem servido. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto